Juliana, eu não aguento mais ficar acordada. Essa bruxa cigana tem que ser a nossa salvação. Ai, tomara, eu tô toda acabada. Eu tô parecendo até um zumbi. Mas, Juliane, você realmente confia nessa cigana? Eu olhei no aplicativo e a avaliação dela é muito boa. Eu acho que vai dar certo. Tem que dar certo. Ué, o que é isso aqui? Então era a verdade das meninas? A hora realmente tá de bota. Fala em minhas fias. Ajudar a gente, dona. A loira do banheiro de casa não vai embora. Por que que essa coisa tá na casa de vocês? O que aconteceu? Culpa dela eu que chamei. Vixe, tô entendendo nada. É que assombrada eu estou. Ela tá lá na nossa casa. Minha mãe chama a benzedeira, mas ela não deixa a gente. Tô apavorada, disse que vai ser pra sempre. Aqui tá dizendo que essa loira é diferente. E além de tudo tem o poder de remente. Eu não acredito, essa doida tá valendo nossa mente. Nos ajude, moça, por favor, salva a gente. Existe um caminho, mas tem que ser paciente. E o mesmo avô lá purifica o ambiente. Então vamos lá agora, acabar com isso de uma vez. Então vamos indo. Quem é essa mulher? Prazer, sou a bruxa cigana. Vai ajudar a gente, mãe, a se livrar da loira. Não adianta nada, eu já tentei uma vez. Calma, minha senhora, ainda nem comecei. Vixe, ela já tá na área. Muito bem, aqui estou. Pode ir saindo dessa casa. Mas quem é essa ousada não deve tá consciente. Vim te buscar agora, daqui vai sair pra sempre. Que brincadeira é essa? Nisso sou experiente. Tudo que fizer não vai ser suficiente. Pelo poder dessa pedra purifique o ambiente. Suma com essa fantasma e proteja essa gente. Saia do caminho e seja obediente. Dessa vez deu certo, tudo vai ser diferente. Nós conseguimos. Tchau, tchau.